Bom dia, boa tarde ou boa noite, conforme o caso. Me diz uma coisa, você quer paz na sua vida, não é mesmo? Parece que isso é um anseio de todo mundo. E se todo mundo quer paz, por que então continuamos a produzir tanta guerra? Eu sou o professor Wallace Faltz, se liga no canal Afinidades Hostis, porque este assunto está no primeiro episódio da série Ciência e Guerra. Fique com a gente! Esse prédio que você vê aí, inaugurado em 1916, é hoje um Centro Cultural Militar de Madri, aqui na Espanha. Mais detalhes você pode ver no link disponibilizado na descrição desse vídeo. Se um dia você for a Madri e visitar esse Centro Cultural, olhe para cima bem na entrada, e você vai ver essa inscrição aí. Se vis passem, para bellum. Atribuída ao romano Flávio Vergés do século IV ou V, a frase se tornou um provérbio usado em todo o mundo e pode ser traduzido para algo como Se queres paz, prepara-te para a guerra. O que essa frase faz é reafirmar a busca do ser humano pela paz. No fundo, ninguém quer a guerra, mas o que a gente vê à nossa volta é uma quantidade enorme de conflitos armados por todos os lados. E existe uma grande indústria bélica faturando milhões de dólares com a existência desses conflitos desde muito tempo. Só para dar um exemplo, essa pistola da foto aí que você está vendo é da fabricante alemã DWM, com esse nome alemão de pronúncia difícil aí. Eu acho que é algo como Deutsche Waffen und Munitionsfabrik, que significa fábrica alemã de armas e munições. Ela fabricou essa arma em 1899 e a lançou em 1900, batizando com o nome de, adivinha, Parabellum, o nome inspirado naquele provérbio que a gente acabou de ver e que nos ensina, entre aspas, o caminho da paz. Nada mais hostil à paz do que a imagem de uma arma, né? Afinal de contas, a gente sabe muito bem para que serve esse objeto. O motivo de escolher esse tema para a nossa primeira série de divulgação científica foi justamente esse paradoxo entre a paz e a guerra, uma afinidade hostil primordial que aparece antes mesmo de surgir a ciência, dicotomicamente como uma afinidade necessária da guerra. Falando em primordial, esse é um trecho do início do filme 2001, Uma Odisseia no Espaço. Aqui vemos uma hipótese para o surgimento da primeira ferramenta que será utilizada principalmente como arma, arma que vai servir para matar outro ser da mesma espécie com requintes de crueldade que deixaremos de mostrar aqui, mas que você pode acompanhar acessando o link disponibilizado na descrição desse episódio. O assassinato vai causar uma sensação de poder e de domínio sobre os outros homens e sobre os predadores. E talvez esteja justamente aí o motivo para que o homem passe a ter alguma tranquilidade. Tranquilidade por saber que não terá sua paz interrompida enquanto estiver de posse de uma ferramenta capaz de tirar a vida dos úteis. O assassinato vai causar uma ferramenta capaz de tirar a vida dos úteis. O assassinato vai causar uma ferramenta capaz de tirar a vida dos úteis. Na continuação, o filme vai mostrar dois grupos de macacos, ou homens pré-históricos, que se enfrentam na defesa da propriedade de um pequeno lago. Quem detém a ferramenta, detém o poder e, portanto, a tranquilidade e a paz. Dessa forma, os detentores da ferramenta não precisarão mais entrar em conflito, o que é, como já dissemos, o desejo primordial de todo mundo. Se estão devidamente armados e protegidos, poderão finalmente viver em paz. Ou seja, se queriam a paz, prepararam-se para a guerra. Nós somos a pátria guarda, fiéis soldados, por ela amados. As cores de nossa pátria guarda, que brilha a glória, cuja vitória. Em nosso valor se encerra toda a esperança que o povo alcança. Quando altiva, fora dela, que brilha a glória, cuja vitória. O que você está ouvindo agora é a canção do exército. Ela costuma ser cantada com os militares em posição de sentido, uma posição da tropa para momentos solenes de grande respeito. Fica em posição de sentido quando entoam, por exemplo, o hino nacional. Se você prestou atenção no refrão, que é a parte repetida e que tem o objetivo de se fixar na nossa cabeça, deve ter observado a afirmação de que a paz queremos com fervor e acrescenta a guerra só nos causa dor. O que vem depois é a justificativa para a guerra. Se a pátria amada for um dia ultrajada, lutaremos sem temor. Vamos voltar um pouco ao filme do Kubrick. Ele não continuou a história da posse do lago porque o foco do filme era outro. Mas não é preciso muito esforço para imaginar que o grupo de macacos que perdeu essa posse retornaria com uma ferramenta ainda mais mortal para dominar os vencedores. E é aqui que entra a ciência e o consequente desenvolvimento de novas tecnologias para favorecer a conquista de poder. O grupo que perdeu a posse do lago vai morrer de sede. Esse grupo quer também a paz com fervor. Mas a água do lago não é suficiente para todos. O grupo que é agora o proprietário do lago não quer dividir e ainda matou um dos integrantes com uma ferramenta desconhecida. Assim, ultrajado, o perdedor, deve lutar para conquistar a paz que foi perdida. Para isso, vai desenvolver uma arma mais letal do que a usada pelo seu grupo agora inimigo. E a gente já sabe onde isso vai parar. Esse é Klausewitz, o militar prussiano que escreveu o mais famoso tratado sobre a guerra no ocidente, publicado em 1832, mostrou como a ciência entra nessa história violenta. Ele escreveu A guerra é um ato de violência destinado a forçar o adversário a submeter-se à nossa vontade. Para defrontar a violência, mune-se com as invenções das artes e das ciências. E a aliança mortal que já podemos antever entre cientistas e militares será o assunto do próximo episódio da série. Por enquanto, vamos ficar apenas nessa afinidade hostil entre a guerra e a paz. A última grande guerra ocorreu em 1945 e a humanidade ficou estarecida com as terríveis consequências. As atrocidades humanas aumentaram tanto que era preciso fazer alguma coisa. Em 24 de outubro de 1945, nascia em São Francisco, nos Estados Unidos, a Organização das Nações Unidas, depois de muitas conferências de paz. No preâmbulo do documento de fundação, conhecido como a Carta das Nações Unidas, assinada por 50 países, pode-se ler Nós, os povos das Nações Unidas, estamos resolvidos a preservar as gerações vindouras do flagelo da guerra que, por duas vezes no espaço da nossa vida, trouxe sofrimentos indizíveis à humanidade. Isso mostra que, apesar de buscar armas cada vez mais potentes, o que todo mundo quer, no fundo, é a paz. E que, de quebra, ninguém venha pensar em se meter com a gente. O problema é que essas novas e mais potentes armas acabam sendo usadas e o prejuízo humano se torna insuportável. Ninguém quer o flagelo da guerra. Por isso, muitos filósofos têm se debruçado sobre essa questão. Depois de tantos avanços científicos, de tanta inteligência e engenhosidade, por que a gente não consegue parar de brigar? O filósofo Nietzsche, em sua definição de super-homem, afirma que o homem precisa ser superado. Desenvolvendo essa ideia, ele diz que a força do homem vem da nossa capacidade de reunião. Diz Nietzsche, o que é grandioso no homem é que ele seja uma ponte e não um fim. O que pode ser amado no homem é que ele seja uma passagem e um ocaso. A grandeza desse homem idealizado, que mais parece utópico do que real, faz com que o filósofo afirme que ele vai olhar para a gente mais tarde, do ponto superior em que chegará no futuro, e enxergar os homens de agora da mesma maneira como hoje vemos os macacos, aqueles lá de 2001, uma odisseia no espaço. Ou seja, como algo digno de riso e de vergonha. Ah, só de curiosidade, a música que você está ouvindo, aí no fundo, e que é parte principal do filme de Stanley Kubrick, foi composta em 1896 pelo alemão Richard Strauss, e chama-se Assim Falou Zaratustra, o mesmo título do livro do filósofo Nietzsche, que traz essas considerações a respeito da capacidade do homem de se superar, de se unir, de ser ponte e não um fim em si mesmo. Algo que poderia trazer a tão sonhada paz, mas que ainda parece bem longe de se conquistar. Até o próximo episódio da série Ciência e Guerra, do canal Afinidades Hostis. Te espero lá. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri